Tá chegando mais? Notícia boa, Paraná! Número de pacientes atendidos pelo programa Remédio em Casa aumentou mais de 400%. São mais de 40 tipos de medicamentos. É saúde para todos! Dois lotes de concessão de rodovias já foram concluídos. Além dos descontos no pedágio de mais de 50% por quilômetro rodado, serão duplicados quase 700 quilômetros de estradas. É o maior projeto de infraestrutura da América Latina. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida! Paraná, terra de gente que trabalha e cuida!